Mano, o que que acontece? Acabei de depositar aqui no CSGO.net 1.900 dólares na minha conta secundária. Por quê? Porque eu tô querendo montar um inventário na conta secundária, pra quando eu for jogar na conta secundária eu ter as skins lá pra jogar. Essa daqui é a minha conta secundária, rei do Profit, tá com 2.500 dólares. Tá aqui ó, cupom PROFIT. O cupom PROFIT, meu próprio cupom, me deu 40% de bônus. Aí você vai me falar, pô Saulão, ele te deu 40% de bônus, você depositou 1.900 dólares e era pra você ter mais dinheiro aqui. Sim, mas é que eu tava brincando aqui na live, eu já perdi 4 aprimoramentos, tá? Inclusive um de 82 dólares. Mas deixei 2.500 dólares de brincadeira. Então quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom PROFIT que você ganha 40% de bônus. Além disso, o cupom PROFIT te dá a vantagem de participar do sorteio mensal. 15.000 reais em facas. Então é só você depositar no CSGO.net, visando o cupom PROFIT e preencher esse sorteio de 15.000 reais em facas. Cada dólar depositado, você tem um ticket pra participar do sorteio. No caso, eu depositei 1.900 dólares, se eu fosse participar do sorteio, eu iria colocar lá 1.900 tickets. E lembrando que são 15 vencedores e uma pessoa não pode ganhar duas vezes. Como eu tô querendo montar um inventário, eu vou pegar as dicas do chat. A gente vai focar por cor, guys. Por exemplo, tipo, ah, um inventário vermelho, ah, um inventário azul. Focar em skinzinha vermelha. De CT dá pra deixar tudo branco. Dá pra deixar tudo branco de CT. Legal, legal. Gostei. Branco CT, vermelho TR. Já que é branco CT, a gente tem que pegar essa USP aqui. Vamos tentar ela com 30% já logo? Não deu. Bom que a gente já gasta o azar tudo na USP barata, tá ligado? Vamos lá. Ganhamos. Já vamos solicitar ela aqui. Deixa eu abrir o meu inventário principal mesmo. Daí a gente vai fazendo a ordem, tá ligado? A gente quer o inventário inteiro, tá ligado? Então, ó, beretas... Tem que ter? Nem tem beretas branca, velho. Tem essa daqui, Stained, ó. 11 centavos, assim que a gente gosta. Porra, na moral mesmo que vocês vão fazer eu fazer isso? Ah, foda-se, né? Depois da Dual Beretas, temos a P250. Tem essa daqui de 17 dólares, acredito eu que é a melhor que nós temos. A White tá ótimo. Aí, já pegamos ela. Ok. Caralho, me parece que tá bonita essa USP, viu? Aí, chegou. Pouco usada a nossa Dual Beretas. Vamos na pegada, mano. 5-7, depois Desert Eagle. Qual 5-7 branca, guys? Tem essa daqui, velho, que é meio prata. 30% vai dar bom de primeira, fica vendo. Valei, porra. Opa, deixa eu já aceitar aqui a P250. Veio pouco usada também. O inventário tá ficando já legal, hein? Interessante. O bagulho tá ficando legal. Agora, Desert. Mano, tem que ser uma Print String. Não dá pra ser outra. Aí, aqui, a gente já vai gastar uma graninha um pouquinho maior, né, mano? Vamos tentar com 20 dólares, ela? Com 20 dólares, não. 20%. 20% não veio. Tentar essa de 48, que eu acho que já é o suficiente, tá ligado? Não precisa ser uma tão top assim também. Parou. Parou. Agora é nossa. Parou. Ufa. Vamos aceitar aqui a 5-7. Nova de fábrica. Tá, vamos lá. MP9. MP9 branca, acho que tem que ser a Hypnotic, guys. Ó. Opa, pegamos, pegamos. God, ok. Depois da MP9, MP7, UMP, IP90 e Bison. MP7. MP7 tem aquela padrão, né? Whiteout. Quê? Não tem, não. Não tem a padrão, não. Tem uma de 3 dólares aqui, que é nela que eu vou, mano. 33%. Olha, ó. De prima, velho. De prima. Vamos aceitar a MP9. Veio nova de fábrica, StatTrek. Papito, o inventário tá ficando pica, viu? Depois da MP7 é qual, guys? UMP branca. O Wolf, né? Opa, de prima. De prima, é isso. Depois da 1, P qual, guys? P90? P90 branca, a gente não vai ter pra onde fugir, mano. É a Zimov. É, 3 em sequência seria pedir demais, né, velho? Caralho, essa P90 tá zicada. Essa P90 tá zicada, velho. É nossa, é nossa, é nossa. Relax, relax, relax. Opa, chegou a Eagle. Chegou a MP... Foda-se. Acabou, né? A Bison. Porra, vocês vão me lembrar mesmo da Bison, velho? É nossa. Vamos aceitar aqui a P90. A P90 veio testada em campo stat-track. Chegou também a UMP. Pouco usada. E vamos pedir essa daqui. Pronto, acabaram as subs de CT. Eu não tô lembrado de nenhuma Famas branca, velho. Ah, a Mech Industries. Padrão. Parou. É nossa. Pegamos a Bison. Depois da Famas, M4. É, a M4 não tem pra onde fugir também, não. É Prince Strength. 20%. Ai, meu... 5%. Eu sou o cara dos 5%. Não tá indo, guys. Vamos garantir logo essa. Para, filha da... 33%. 33%. Vem logo, porra. Aí. Era só falar, pô. Que tinha que ser 33%. Aí eu já dá ali de primeira. Vamos ver se eu não tivesse feito a gracinha do 1%, se ela já teria vindo de primeira. Para que eu fiz a gracinha do 1%, velho? Para que? Para que? Para que? Ah! Mano, eu teria ganhado de primeira, ou de segunda, ou de terceira. Mano, para que que eu fui fazer nessas minhas... Eu teria 3. 3 M4 se eu ficar... Se eu parar... Ah, mano. E ela veio com 97. O 5% daria. Já chegou a M4, inclusive. Bem desgastado. Tá bom. Essa não tem muita diferença. Scout depois da M4? Já veio. Já veio. Easy. Depois da Scout, Augie. Aqui. Arctic. Wolf. Vamos lá. Já veio. Qual a próxima? Alpe, né? 33%. Vai. Tá. É nossa. É nossa. É nossa. É nossa. Pegar Scout aqui. Veio bem desgastada. Pegar... E... Veterana. Tá mais preta do que branca, né? Mas tá bom. Vamos. Depois da Alpe. É Teco Teco, né? Scar. Essa aqui não tem nada nem parecido com branco. Pula Teco. Vamos na pesada. Só aqui. XM Mag. Aí, já veio de primeira. Aí, já veio de prima. Opa. A Alpezinha chegou. Chegou a XM. A XM... A galera falou... Ah, Black Tie. Não tem nada de branco. Vocês são cegos? Ou o quê? A skin inteira é branca com preto, pô. combustível. Está meu fãio? E você não conheço. Eu competo. Eu aspecto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho